Salve rapaziada, saíram novas cartinhas e já temos uma aqui, ó que sorte manos, e não é qualquer carta não, é o Hernandes, eu adoro esse jogador, vocês sabem, sempre falei dele, foi o passado, mas então, as cartas novas são fora de posição, o Donnie já soltou essa, geralmente ela soltava um mutante no final do FIFA né, mas dessa vez veio os fora de posição aí, que são jogadores em posições diferentes, como por exemplo, o Hernandes é lateral esquerdo, e essa cartinha dele é de ponta esquerda, e olha só, não só ponta esquerda né, dá pra jogar com um ataque, como ponta direita e meio campo ofensivo, e é uma baita carta, tem 95 de ritmo, finalização 82, condução 85, físico 85, só a defesa que é fraca, mas ele não é mais lateral né, então tá valendo, quer dizer, essa carta dele não é lateral né, ó, todas essas cartinhas que aparecerem aqui, eu vou pegar elas tá, fora de posição, e comenta aí se vocês curtiram essas cartas, eu achei legal o design dela tá, eu achei bem bonitinho ali mano, diferenciado o bagulho mesmo, ó, vou pegar o Arnatovich aqui não, ia pegar o Giroud ou o Ibra ali, mas não teve jeito, vamos de SA, vai ser, eu olhei isso aqui e pensei, caramba mano, o Eriksen, mas não, não é o Eriksen não, Diogo Jota, outro SA, será que não veio mais Icon, porque assim, pensem comigo, Donniei mexeu né, Donniei andou mexendo, porque ela botou aí essas cartinhas novas, então talvez ela tenha tirado os Icons do draft, vamos ver, tomara que não né, porque ontem mesmo a treinadora teve aqui, pegou um Icon, Pelé inclusive né, e o Vieira, foi coisa de maluco, cara, Thiagão, Thiagão seria uma bola aqui pra gente hein, Kovacic também, eu gosto do Kovacic véi, pegar o Kovacic aqui então, vamos pra mais um meio campo central, sem Icon por enquanto, o Heroes apareceu só um, Marcos Lorente até que seria interessante, o Goretzka aqui é bem absurdo né, 87 mano, que cartinha doida do Goretzka, não vou muito ligar pra entrosamento não né, eu sempre tô tentando deixar os caras aí com pelo menos dois pontinhos, três pontinhos, que é o máximo possível, mas hoje eu tô mais livrão mesmo, A Meiuca é de responsa né, Enzuer né, é o Enzo né, é ele mesmo, esse argentino é bola, rapaziada, uma coisa que eu esqueci, deixa o like, é importante, pelo amor, deixa o likezinho, uh militão, vem, vem, cara, só uma cartinha nova do fora de posição, Maguire, ninguém fala nada porque o mito apareceu, não tô brincando, eu vou pegar ele de novo, não, 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 vem Maguire, vem Maguire, vem Maguire, Ok, lateral esquerdo, boa, boa, Cancelo, que cartinha doida do Cancelo, tem também aqui um Heroes, tem um estupinha, mas vou pegar o Cancelo, agora vamos pra lateral direito, o Walker, por que não né, pera aí, esse aqui ganhou também, se eu não me engano, cartinha fora de posição, poderia ter aparecido ele, Carvajal, o Walker acho que é mais apelãozinho aqui, ele já tá com entrosamento de três pontinhos, que a gente tem bastante jogador que joga na Premier League, então deixa o homem jogar, e no gol? O gol aqui é um problema, hein, aqui é um problema, Itália, então eu pegar também, eu vou de italiano aqui, mano, vai ser o Terraciano, Terraciano veio pra cá, torcer pra vir um goleiro melhor, mas no geral o time tá legal, tirando o Maguire, é óbvio, e eu vou botar aquele Enzo, o Enzo, eu vou botar o Hernandes pra jogar, a nossa posiçãozinha ali da hora, o Ransdale agora vai ser nosso goleiro titular, ele é bom, Bom, poderia aparecer um jogador mais interessante no meio campo, eu acho, aqui cara, pegar o Davi Garcia, ou um zagueiro agora pra botar no lugar do Maguire, seria melhor, Marquinhos, é ele, é ele Marquinhos, aqui ó, e ainda dá um entrosamento pro militão, então tá tudo bem, pô, a zaga brasileira ali, nervosa, Thiago na meiuca, hein, podemos fazer uma meiuca ali, Premier League também, ah não, Premier League não, tem o Goretzka, E tem o Gabriel Martinelli, pegar o Tiagão aqui, cara, pegar o Tiagão, deixa eu ver, a gente bota ele aqui, interessante esse meio campo, interessante, mais cartinhas, opa, Tio Amene, olha que cartinha da hora do Tio Amene, Modric, cara, draft tá bom, hein, tiraram o Ayko, mas tá da hora, tá vendo um monte de cartinha boa, e tem o Perisic, né, o Perisic, ele joga de meio campo pela esquerda, se não me engano, não chega a ser ponta, né, e aí a EA fez essa cartinha dele como meio campo ofensivo, dá pra jogar de lateral direito, meio campo direito, e ponta direita, oxe, vamos ver aqui, ritmo dele 84, né, são 83, tem um passe muito bom, a condição é boa e o físico é bom também, cara, tudo acima de 80, e a defesa não é fraca, tá, 77 de defesa, que cartinha doida, a gente vai dar um jeito de testar esse homem aí, uh, os Aykons estão aí, que beleza, e veio até o Benzema, Eusébio, pô, agora vou ter que tirar o Jota, eu acho, hein, acho que eu tô pensando em tirar o Arnautovic, tá, Arnautovic, acho que eu vou fazer isso, por enquanto deixa assim, depois eu vou ver, vou pensar mesmo, mas eu acho que eu vou deixar o Eusébio, e vou tirar o Arnautovic, veio o DP, veio o Firmino, Firmino também é que daria entrosamento, ó, ah não, é atacante lá, eu tô maluco, cara, não, mas peraí, peraí, se eu botar aqui, eu pensei que o Militão e o Marquinhos iam ganhar entrosamento se eu deixasse o Firmino titular, viajei, aqui esquece, pega o melhor e vambora, três cartinhas, será que vem mais um fora de posição? Policite, da hora, bora aí, bora, mais um, mais um fora de posição, mais um, ah, Félix, cara, também é bom, no geral foram cartas boas, é, aqui é triste, chorei, 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 vou pegar aqui o Armani, ó, pra começar o Hernandes vai ser o atacante, não vai ser o Eusébio não, tá, vamos fazer um negócio malucão, Eusébio vai entrar no lugar do Donovan, E vou deixar o Pericite aqui no banco, gostei, no geral do time, gostei bastante, é um time bem equilibrado em todas as posições, né, vamos ver se a gente ganha um pouquinho entrosamento, ó, tem um, dois treinadores ajudando, vou pegar isso aqui, eu curti o cabelo dele, tá diferenciado, Eusébio e o Oretz que cancelam o destaque, 109,86 de classificação, classificação foi alta, hein, e, manos, vamos testar o Hernandes no ataque e também o Pericite, duas cartinhas novas que a E acabou de lançar, vamos lá, manos, Começou a partida, que impressão que ele tá com o Pelé, tá, e são dois jogando, então, tem dois jogadores ali controlando o time, o que é tenso, né, se os caras jogam bem, sabem jogar juntos bem, aí é difícil parar, boa bola, mano, bora aí, Eusébio, será que o Thiago pega? Não pegou não, O cara tá com o Fenômeno também, não é possível, mano, por que que todo mundo, não, não é o Fenômeno, não é o Fenômeno não, não é o Fenômeno não, pensei que era, mas não é, boa, ô bola, o Jota perdeu, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo tenso, cara, já tô vendo, Calma, vamos dar aquela segurada, ele errou, o drible deu certo, aí chutou mal, bolão, ai, vai, Hernandes, quase, mano, quase, ganhamos na velô, mas não tive o domínio pra fazer o chute, linda tirada, vai, não, o que que eu fiz? Eu tentei tocar por cima do goleiro, ele mexeu o goleiro, mano, não sei se vocês viram, ele tentou fechar o canto, era só eu chutar reto, não precisava nem, nem mexer na direção do controle aqui pra escolher o canto, mano, ele tentou adivinhar o canto que eu ia chutar, e eu tentei dar por cima, aí não, né, Lucas, ó, outro vacilo meu, Quem não faz, leva, né, quem não faz, leva, mano, aquela, aquele ditadão aí que não tem jeito, é muito verdade, é tipo a lei do ex, tá ligado? Lei do ex funciona, cara, e a parada do quem não faz, leva, é muito real, bora, Marquinhos, ah, não, quase que a gente tomou um gol desse, velho, ia ser um golaço, boa bola, Goretzka, nossa, fez o cara passar mal, fez o cara passar mal ali no cortezinho, Goretzka, Que gol, mano, Goretzka usando camisa 10 ainda, hein, que isso, boa bola, vai, 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 ai, só chuta, pegou o goleiro, mano, o Hernandes, ele consegue recuperar a bola muito bem, velho, o cara tem uma recuperação de bola no ataque sensacional, Vai, toma, o goleiro ficou olhando, velho, o goleiro ficou olhando, mano, bizarro, o Goretzka de novo, boa jogada, Ai, não podia errar o passe, era um passe fácil, pô, ai, 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 quase, boa bola, vai, Diogo, vai, 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 boa bola, ai, cortei mal, mano, Pô, jogada, Pô, jogada, Pô, jogada, Pô, jogada, Pô, jogada, Linda, enfiada de bola, Antecipe, quarta na área, Pô, acertei, Bora, Pô, jogada, Cabeçada do militão, velho, passou perto, passou perto, Vou botar o Perisite no lugar do Jota pra gente testar o Perisite, Bora, Perisite entrou agora, hein, Já recebeu na frente Ai, 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 Boa Ó o Goretzka, cara, o Goretzka tá jogando muito, mano Opa, 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 foi pênalti, mano Vai, vai, Goretzka, quase, mano, tô perdendo muito gol, mano Ó o Pelé, O cara tá com o Pelé mesmo, mano, o cara tá com o Pelé mesmo Pô, o cara tá com o Pelé, Eusébio e Zidane Mas que time é esse, mano? Que isso, cara? E quem não faz, leva de novo, né? Ai, ai Boa, Hernandes, tem ninguém lá do outro lado Vai, Eusébio e Zidane, ia tentar pelo menos, né? Vai, Thiagão Ai, ai, ai Boa jogada Vai, Hernandes, faz, cara Faz, Hernandes, faz, Hernandes Que paulada, mano Finalmente conseguiu encaixar um ataque Pra ele receber uma bola assim, cara Não tava encaixando Uma bolinha dessa pra ele pegar e finalizar assim, ó Recebeu sem marcação E toma, né? Bolão Opa, 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 opa Foi muita falta Mano, foi muita falta, velho Ainda bem que ele se precipitou no passo aqui Meu Deus, meu goleiro Chutou muito mal Vou tomar Nossa, que sorte Agora vai acabar Acabou, não teve jeito 3x2, cara Jogo pesado Mano, ele tava com uma seleção safada, tá? Pô, Pelé, Eusébio e Zidane, mano Três icons, tipo, muito apelões O time dele tava bom pra caramba A gente tava aqui com As duas cartinhas novas, né? O Hernandes e o Perisic Gostei deles, tá? O Hernandes principalmente aqui Forte, mano Fisicamente, rápido, né? Não sei se indicaram pra jogar no ataque mesmo Porque a cartinha dele é ponta esquerda Essa cartinha fora de posição Mas ele joga também no ataque Eu gostei O Perisic acho que teria que jogar mais Pra saber um pouco mais E o destaque Goretzka, tá? Que é muito bom também Enfim, primeiro draft aí Do fora de posição Um sucesso Tamo junto E até o próximo vídeo